Rolê ruim. Se você é um skatista experiente, você deve ter passado por isso. Você sabe do que eu estou falando. Você passa por vários dias de progresso contínuo. Você está empolgado, entusiasmado, motivado. A coisa está fluindo. Você sente o aperfeiçoamento. Porém, existe aquele determinado dia em que nada dá certo. As manobras não rendem. Aquilo que antes era fácil, agora está difícil. Você não consegue avançar. Pelo contrário, você regrite algumas coisas que você havia feito no dia anterior a hoje e você não consegue fazer. É muito frustrante. É desagradável. Você volta para casa com aquela sensação de incompletude. Você não se sente satisfeito. Você sente aquela impressão de que o dia não rendeu. Nesses momentos, você tem que entender que o skate é 50% corpo e 50% alma, cabeça. Então, pode ser que neste dia você não estava em um bom espírito. Você não estava no clima. Você não estava em um bom momento. Então, respeite as suas limitações e saiba que, pelo menos, como um prêmio de consolação, você sabe que você exercitou o seu corpo. Você ganhou saúde. Mas não vai ser aquele dia que você vai guardar na história. Em que você vai voltar para casa feliz, tendo cumprido algumas metas estabelecidas. Não. É aquele dia desagradável. Mas isso faz parte do skateboarding. Da mesma forma que os tombos, os hematomas, também fazem parte do skateboarding. Se você não quer se machucar fisicamente, então, não pratique o skateboarding. Se você não quer jamais voltar para casa com aquela sensação ruim de ter tido um dia improdutivo, então, também não pratique o skateboarding. Se você quer entrar para este mundo do skate, esteja preparado para ferimentos no seu corpo e para este gosto amargo na boca, que é retornar para casa sem ter progredido nada. As imagens que você está vendo não têm nada a ver com essa mensagem. É apenas imagens que eu tinha no meu acervo. Mas, sim, eu costumo passar por esses momentos com relativa frequência. Em média, uma vez por semana. Até mais, pessoal. Tchau. 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 Tchau.